Fonte Viva, capítulo 100, ausentes. Ora, Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. João, capítulo 20, versículo 24. Tomé, descontente, reclamando provas por não haver testemunhado a primeira visita de Jesus, depois da morte, criou um símbolo para todos os aprendizes despreocupados das suas obrigações. Ocorreu ao discípulo ausente o que acontece a qualquer trabalhador distante do dever que lhe cabe. A edificação espiritual, com as suas bênçãos de luz, é igualmente um curso educativo. O aluno matriculado na escola, sem assiduidade às lições, apenas abusa do estabelecimento de ensino que o acolheu, porquanto a simples ficha de entrada não soluciona o problema do aproveitamento. Sem o domínio do alfabeto, não alcançará a silabação. Sem a posse das palavras, jamais chegará à ciência da frase. Tomé não estava com os amigos quando o mestre, em seguida, formulou reclamações, criando o tipo do aprendiz suspeitoso e exigente. Nos trabalhos espirituais de aperfeiçoamento, a questão é análoga. Matricula-se o companheiro na escola de vida superior. Entretanto, ao invés de consagrar-se ao serviço das lições de cada dia, revela-se apenas mero candidato às vantagens imediatas. Em geral, nunca se encontra ao lado dos demais servidores quando Jesus vem. Logo após, reclama e desespera. A lógica, no entanto, jamais abandona o caminho reto. Quem desejar a bênção divina, trabalhe por merecê-la. O aprendiz ausente da aula não pode reclamar benefícios decorrentes da lição. Então, vamos lá. O que é isso?